O Biratan iniciaria o conserto do seu Super Nintendo, provavelmente esse aparelho está na chave reset que apresenta mau funcionamento, o conector do módulo RF está torto, você pediu para que seja feito a troca de todos os capacitores eletrolíticos, limpeza da parte interna e da placa, restauração dos conectores do painel frontal, slot e do painel traseiro. Vou desmontar o aparelho e já volto com o próximo vídeo. Aparelho desmontado, tem bastante poeira na parte interna. O slot bem oxidado, está com os capacitores originais, então seguirei com a desmontagem. Os gabinetes foram limpos, ficaram impecáveis, muito bonitos, olha que diferença. Ficaram lindos. E agora farei a manutenção das placas. Iniciarei as manutenções na placa, ela está muito oxidada. Eu já volto com o próximo vídeo. A placa está pronta e olha como ela ficou bonita. Foi completamente limpa, o slot restaurado, todos os terminais limpos e alinhados. O resultado foi muito bom. Adicionei pasta térmica ao regulador de voltagem. Alinhei o conector do módulo RF, agora está perfeito. E o resultado é impressionante. Ela ficou muito bonita. Perfeito. Perfeito. Na parte de trás, onde tinha bastante oxidação também, agora está perfeito. Então vamos montar o aparelho. Primeira etapa da montagem. Olha que diferença, como o aparelho está bonito. Todos os parafusos em seus devidos lugares. Seguirei com a montagem. Última etapa. O aparelho ficou lindo. O aparelho ficou lindo. Todos os parafusos foram recolocados. Ele ficou perfeito. Olha que bonito. Tudo limpo. Manutenções feitas. Então agora vou fechar. Iniciarei os testes de funcionamento. Aparelho conectado ao televisor. Através das entradas de vídeo composto e antena no canal 3. Sistema de cores é o NTSC. Iniciarei os testes utilizando o meu cartucho. Comenteções feitas. Música Imagens e som perfeitos. Música 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 Agora eu farei o teste da saída. Música Música VHF, canal 3. Imagens e som estão perfeitos. Tecla reset. O funcionamento é perfeito, mais uma vez. Ficou excelente, não falha. O resultado foi muito bom. O aparelho ficou ótimo. O aparelho ficou ótimo. Muito bom. Agora o último cartucho. O aparelho ficou ótimo. O aparelho ficou ótimo. Imagem, som, tudo perfeito. As cores estão muito bonitas. O aparelho ficou ótimo. O aparelho ficou ótimo. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança por ter deixado o seu aparelho comigo. Um forte abraço. E fique com Deus. Até mais. O aparelho ficou ótimo. O aparelho ficou ótimo. O aparelho ficou ótimo. O aparelho ficou ótimo. O aparelho ficou ótimo.